Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucão, o melhor vídeo de todos apenas. E rapaziada, essa daqui é a parte 2 do torneio 6v6 do Cortex, que eu joguei no time do Cortex junto com os amigos do Cortex. Vários influenciadores, rapaziada, no mesmo time o bagulho ficou louco. E rapaziada, deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra ajudar o Lucão. E vídeo todos os dias às 18 horas, ou 6 horas, o que você preferir entender melhor. Bora pro vídeo, mau! Vamos lá! Bora, tropa! Vamos que vamos! Adora, adora, adora a aventureira! Fazer o cara voar! Tava com saudade de você salvar e de sua caixa na primeira fase. Olha o delay! Delay não gosta! Não! Batei um! Ai, tem os outros! Ah, o pai é que relaxa, porra! Mano, eu batei o cara no delay, tio! Ah, combate! Pum! Eu vi um delay! Tá muito delay, velho! Eu batei o cara com delay, ô Deus! Eu vi, pô! Ó! Vai matar o cara quebrou o Lucão! Salvei o Lucão ali, ó! Relaxa, rapaziada! Tem! Eu já dei um soco! Eu já dei um soco! Eu já dei um soco! Eu vou sair daqui! Sai! Caramba, véi! Ó, o cara morreu só em mim! Matei um! Matei um! Matei isso! Pode ir pro play! Pra play? Não! Quase! Matei um! Matei um! Vai! Ai! Eu vi! Eu sou treino o cara, já velho! Caraca, ele pula com um! Amassou também! Dei um soco em um aí! Nossa! Ó, nossa que só quero! Justo. Lógico que vamos, fi. Eu tô aqui, relaxa, rapaziada. Toma. Oi, o cascudo! Os caras querem matar eu, véi. Combo. Olha só que o bicho acabeçador de bloco. Ai, menininho, varante. Toma. Hum, não pegou. Ó, se pá, matei aqui. Boa, o Chaves matou um e eu matei o outro. Batei um, batei um, batei um, batei um. Ó, comba aí, comba aí, comba aí, comba aí. Boa, Chaves. Boa, Chaves, matou. Nossa, entrecabou. Entrecabou. Não é só nós. Não vai acabar não. Não vai acabar não. Esse time é bom, mano, Gustavinho. Eu fazia um. Abacu, muito bom. Bora. Ah, Gustavinho. Lembra do Fuinha ou Cortex? Não perdeu na final do BZB pro Siscano, hein. Boinha aí, você que quer. Ah, gastei sobre. Eu lembro do Gustavinho, que jogou com nós. Gustavinho e os shorts. Foi eu que tirou. Ah, o Tabacudo tá junto, véi. Tá, tá. Nossa. Teve um delay, mano. Eu tremi muito, véi. Tremi. O Tabacudo tá junto, véi. Ah, o Tabacudo tá junto. Ahn. Ó, derrubei ele. É o Espírito de Porco que vai ter um estudo, mano. Mano, os caras sempre querem culpar a skin, mano. Assume que você é ruim, cara. Não, eu não corri, não. Tipo, eu assisti muito feio. Tô me bombando aqui, fi. Ahn. Tomei três totão. Ah, ele ficou preso no bloco. Não morreu, mano. A besta do moleque parece a da minha tia. Não, tua tia é bem mais cabeçuda. Tô tentando matar tudo. Sai daí, Ruto. Sai do meio. Tomei tudo aí pra fazer a boa, mano. Ah, não me tira que esse cara fez isso comigo, véi. Que perigo. Quase. Tá, foi lá. Vivo, levei um. É pra eu ter ficado vivo, mano. Pode estar 4v4, Spai. Tá. 4v4, sumemo. Ah, dedei, cara. O cara encaixando o soco, eu deitou você, bicho. Ah, o cara me deu o bloco, mano. Caramba. Ah, me deram o bloco, cara. Só tudo. Justo, justo. Vai quem acredita nessas conversinhas fiadas. Ah, é verdade. Hoje da hora quando eu, tipo assim, jogava Free Fire, né? Aí jogava na live dos caras, né? Os caras, carai, o deus aqui, mano. Vou amassar os caras, esse deus aqui. Aí eu dava um sopão neles. Um sopão, não. Três capa, você olhou. Não, não. É um tambor gás, infelicando na mente. Ai, velho. Ih, matou. Dá bloco, dá bloco. Ai, puta, é quase que me mata. Como é que ele corta isso? Mais um. Ah, tinha um buraco ali. Ah, quase que fez. Se não tivesse um buraco ali, teria matado. Oxi, alguém se matou. Quem foi? Morreu. Morreu dois, hein. Nossa, batei um ali. Batei, batei. Boa, 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 tropa. O cara vacilou, velho. Como é que ele vacilou, velho? Ai. Na minha frente, vacilar com o pai, não dá nada. Nossa, que delay, velho. Não, velho, mano. Dá bloco nesse cara aqui, ó. Ah. Nossa, foi ele. Nossa, que socaço. Beleza, tem mais um só? Aham. Tem mais um, tem mais um. Só o Kawan. Quebra, só quebra, só quebra. Quebra ele. Quebra? Vem aí, Hum. Vem aí, Hum. Hum. Tô, ruim. Uhu, hum. Hum. Tô, ruim. Ah, deitou. Matei. Matei! Vamos só com os sete caras junto. Caralho. Eu tô carregando nós? Mentira. Vamos lá, Trapinhos. Mentira, velho. Oi! Vamos lá. Vamos lá, Trapinhos. Lau, mais um. Lau, mais um. Olha o delay, olha o delay. Se Deus acerta, ia acabar o jogo já para os caras. Delay, delay, delay. Hum, toda por cima. Deixa delay. Não! Foi mal, mano. Eu sou doido, mas eu estou doido. Agora fala que a delay aí também que eu vou acreditar. Nossa! Mata esse cara, mata esse telefone. Mata o iOS. Boa! Eu falei que o Android é melhor, mano. Ai, 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 ai. Melhor do jogo. Nossa, só tem um cara que é... É o capitão do time. É o capitão do time, pô. Ele não tinha o Dinavitrão. Toma. Olha o dragãozinho. Ai, ai. Como é isso? Continua pulando que eu gosto. Ai, cortei. Nossa, quase encaixei, mano. Continua pulando que eu gosto. Olha, nossa. Vou encaixar um aqui, ó. Não! Ai, encaixador. Ai, encaixador. Não, todo mundo. Combo. Combo aqui, ó. Dele não gasto. Acho que eu matei um. 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 Matei um. Boa. Já era, já era. De novo aqui, ó. Matei mais um, matei mais um, acho. Termina a Routra. Boa Routra. Deu muito soco, pô. Deu muito soco, velho. Manda ele voltar agora. Voltou mesmo. Nossa. Nossa, que isso. Joguei muito. Mentira, mano. Caraca. Nossa, quem é esse cara aí? Ah. Luque, eu vou te ensinar como é que faz, Lucão, depois. Ó. Morreu, 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 morreu. Ai. Ah, Lucão. Oi. Ó. Aí, agora eu matei. Perdeu? Perdeu? Manda aí. Não. Perdeu não, Lucão? Não. Fico, errei. Aprendi, ó. Aaaaaaah. Deus das burlas. Tá na maldade, velho. A primeira vez. Nossa, amanhã eu vou jogar um futebol. Futebol agora? Oi? Ah, agora futebol? Como assim? É, pô. Você não sabia, não? O que é, vida? A última fase é futebol. Aaaah. Ele ia jogar futebol. Falei, ué. Não, mas eu ia jogar futebol. Aí você perguntou um bagulho burro. É o que? Conta aí. Conta aí de novo que eu não escutei. Conta aí de novo aí. Conta aí, não escutei não. Você perguntou um bagulho burro. Conta aí de novo, escutei. É que eu falei que eu ia jogar futebol. Aí você perguntou um bag diferenciado. Aaaah. Eu não falei burro não. É os cara que tá mentindo aí, ó. Nossa. Só toma a cara, hein. Toma. Olha o delay, mano. Dei esse soco ontem de ontem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ei, Ultra. Eu vi, hein, Ultra. Oba, delay lixo, velho. Matei um aqui. Hahaha. Eu até que fui dar soco. Pô, o cara até o laser dá a volta, o soco sai. É o delay, né. Eu fui só empurrando ele. Foi ele dar a volta e o soco não saiu, mano. Eu fui dar soco no cara, o soco não saiu. Fui só empurrando ele. Matei só com a barriga do porcão, velho. Ah, Jair, eu morri já. Fui covarde. Oxe, oxe, meu jogo pulou sozinho. Meu jogo, meu jogo bugou tudo. Ah, que delícia. Cortec Jair, o pezinho, ó. Ah, que que é isso? Tem três cara pisoteando na minha cabeça, cara. Vai lá, Jair. Foi a Zika morrinho, Matei. Foi a Zika morrinho, Matei. Foi a Zika morrinho, Matei. Três cara pisoteando na minha cabeça, mano. Foi a Zika morrinho, Matei. Não, vocês são humildes, velho. Eu confio, Jair. Tá 1v6? Tá 1v6? 1v6. Tá bom, se ganhar eu faço 100 no teu pix, mano. Eu faço 50. 50 eu dou 100, o Chaves ganha 100. Tropa, eu dou 200. Eu dou 1x50, vai. Não, 200 não. 500. Você já tem 350, então. Eu dou 500, eu dou 500. Caramba. Qual é, Chaves? Chaves, faz pezinho, faz pezinho, Chaves. Meu, velho. Perdeu a grana, Chaves. É muito louco, velho. Pode ter feito 10 mil, meu pote, velho. Passa 1 não, mano. Infelizmente. Vou bailar o hard. Espeço, ow!" Corto! Espeço, vamo! Acorda, pedrinho! Puta 30 né, travinho! Pora comer rato, o Av � right now o trabalho no trabalho do braço do braço. ó, peguei um ai se pega, é desmaiar desmaiar ai se pega ai se eu te pego ai 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 toma ai delay voltei vai subir nossa subiu mais um pouquinho mais abaixo não dar Me deu bloco. Me deu bloco. Cara, eu estou morto. Você não precisa doem, mano. Não gosto desse skin. Mano, eu só queria trocar skin, de verdade. Mano, eu vou te silenciar? Sério mesmo, ninguém vai trocar, não vai trocar skin. Bora, bora trocar aí, time. Bora, bora. Graal. Eu tô jogando uma mal, mano. Ah, cara. Tem, morreu? Eu morri, igual um boot, mano. Depois dá um soco no cara, tinha a cara no laser, mano. É, depois dá aquele soco com dash. Tá ligado. Ó o delay. Delay demais, velho. Também, hein. Mas é bom dar um soquinho aí de graça, tá? Sim, claro. Ó, matei um, matei um. Isso. Boa. Boa. Ah, que delay, mano. Nossa, velho. Recuperei, recuperei. O delay é esse, Jão. Ah, o moleque me deu o voto sem me querer. Nossa, voltou. Boa. 2 morreu, o que que foi? 3 morreu. O que foi? Foi deles, foi deles. Então, 4v3, 4v3. 5v3, na verdade. Delay, ó. 5v4. Não. Ah, que delay, velho. Muito, velho. Muito delay, mano. Vou quebrar, vou quebrar. Quebrei. É, realmente, 4v3 mesmo. Uai, toma. Matei ele. Ah, eu morri, matei e morri aqui, mano. Beleza, 4x2. 1 ficou embaixo, 1 ficou embaixo. Matei ele. Tremeu 2, mano. É o Deus, velho. GG, 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 GG. De novo, Caminho, com eles? Ah, prefiro Android, bora. Toma. Toma 2. Toma 3, mais alguém? Mais um, quem dá mais? Quem dá mais? Ó, deu um forte aqui, ó. Vai, chavão. Vai, Ruta. Delay, delay. Quem dá mais? Eu, né? Brincadeira. Ô, louco. Calma, 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 calma. E o cara na perda void, velho. É um delay, aí. Ah, não, GG. Ai, louco, vizinho. O cara se matou. O cara se matou. Mas é um delay. Nossa, Deus do céu. Ai, Dark. Ai, Dark, pegou o cara. Ah, eu não vi, foi mal. Toma. Vai, dá um desculpulado, viz. Ai. Tava com seu nariz. Matei um aqui. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ai, deu um block blockudo. Ia voltar, Huintra. Ele ia voltar, ele ia voltar. Boa, boa. Ó, dei um ali. Matei um. Matei um. Finaliza, Deus. Finaliza, Deus. Lapizada. Finalizei, hein. Ah, acho que ganhei ruim. Boa. Ah, demorou, demorou. Coli uma. Mais dois. Mais um. Mais um ali, ó. Tá bom, por favor. Ele tá pegando void. Ai, meu Deus. Como é doido. Ele é doido, tá aqui. Opa, que isso, Xabão. Ah, o Xabão perdeu muito block. Nossa, morreu. Quebrei tudo, quebrei tudo. Eu morri, mano. Que doa é água. 3v1, 3v1, 3v1. Peraí esse doidão, hein, mano. É o que, Xabão? Deixa x1 aí, não, mano. Mostra que é ruim fone pra mostrar. Ele vai crescer, mano, se deixa x1. Marca, 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 marca isso. Boa. Agora, Fio. Fica com ele, Fio. Fica com ele. Fica com ele. Boa, boa. Nossa, ele voltou. Quase, quase. Ele tinha subido? Ufa, que susto, mano. Ele fez a bola, só que já chegou. Tchau, tchau.